Música Não, não, olha essa musiquinha, olha essa musiquinha Meu Deus, a musiquinha é muito boa Rapaziada, então vocês estão querendo dar capa de deserto com esse no começo do vídeo? É, eu também estava querendo Há três semanas atrás eu estava querendo dar capa de deserto assim E não estava conseguindo, não achei nenhum vídeo no Youtube que me ajudasse Até que eu fiz meu próprio treinamento E adivinha, deu muito certo e está funcionando demais Eu vou passar aí para vocês aqui hoje Então, ó Já deixa o like e se inscreve no canal Para não perder nenhuma dica, beleza? E um amigo meu me mostrou esse aplicativo aqui E olha o resultado dele em três semanas Pô, mano, impressionante, né, cara? Então, ele falou que é só para ganhar dinheiro E você só convida pessoas para o aplicativo Eu falei, ainda está fácil demais Então, gente, ó Me ajuda a se conhecer essa dúvida aí, ó Baixa o link da descrição Para ver se funciona mesmo E eu respondei para vocês também Para ver se funciona mesmo de verdade Baixa aí para o link da descrição, beleza? Gente, ó Depois do vídeo aqui eu te garanto Que você vai ter a capa de deserto igual a esses daí Que eu estou dando aí Porque funcionou comigo Porque não vai funcionar com você Então, agora sim, ó Chega de enrolação que eu dei enrolação E bora para o vídeo Então, gente Basicamente o treino é o seguinte Primeiramente você tem que fazer Pegar já infinito No treinamento Você não sabe pegar já infinito no treinamento Que que é isso, velho? Ó, vou deixar passando aí no card O vídeo que eu expliquei detalhadamente Como pegar já infinito no treinamento Clica lá Vai lá Volta aqui depois, beleza? Então não vai funcionar Não vai ter a mesma eficácia Pega esse bote Entra nesse bote aí, ó Bote aí, ó Legal Guada Não sei o que você está vendo Então, ó Rebenta ele Tum, tum Dá tapa Dá capa Dá capa Não está dando capa Está agregando o peito Aumenta a sense Está dando sol Está passando a cabeça Abaixa a sense E assim vai indo E vai treinando gel também Mano, dois em um, velho Dois em um O bagulho fica Fica insanamente insano Fora você treinar movimentação também, ó Funciona demais Depois disso, ó Faz uns 30 minutos aqui, ó Só dando tiro no bote Eu sei Cansa, cansa Cansa demais, mano Mas você vai estar dando capa no bote E vai estar te ajudando muito Você vai ver isso mais pra frente Beleza? Agora o segundo método do passo Oxe O que é isso? Agora o segundo passo Você vai estar entrando treinamento Com a sua arma desertezinha, né? E gente, ó Coloquei borda preta aqui no vídeo Ver se ficou bom, cara Não achei que ficou bom Deixa o seu feedback aqui embaixo Porque eu acho que aumenta um pouquinho A qualidade do vídeo, né? Porque fica a tela esticada A tela fica muito esticada Eu acho que não aumenta muito A qualidade do vídeo Deixa aí ver se atrapalha vocês Eu sinceramente Me incomodo um pouquinho Mas se vocês não se incomodarem Vou deixar a bordinha preta aí Tá bom, rapaziada? Tô voltando aqui Segunda parte do método Oxe Segundo passo, né? Segundo passo Pega essa desertezinha Linda, maravilhosa E vai pro modo treinamento Tá? É aqui que a mágica acontece Você já tá tendo que fazer Dá capa Mas o que você vai ter que tá fazendo, cara? Você tem que dar capa Você aprendeu ali com o bot? Faz a mesma coisa que você fez ali, mano Pega a gel Fica aí, ó E agora o método aqui, ó Que dá mais certo Você vai ter que fazer 99 kills Em uma hora Você vai ver a diferença Que você vai fazer Na sua jogabilidade, rapaziada Fora movimentação Esse treino é pra movimentação Capa e gel Mano Tá perfeito Isso funciona Mano Tem uma eficácia Se funcionou comigo Por que não vai funcionar com vocês também, rapaziada? Me expliquem E, gente Geralmente É esse o treino que eu faço E eu fiz ele por Uma Fucking Semana Uma semana Eu fiz esse treino Mano Me deu uma Diferença Saca, rapaziada? Uma diferença gritante Nos meus capas Vocês podem ver Pela jogabilidade Nos últimos vídeos E, gente Eu queria pedir uma coisa pra vocês Ó Se vocês puderem comentar aí Nos comentários Vários Uns vídeos que vocês querem, sabe? Porque eu quero fazer uma coisa Que vocês querem Pra me ensinar pra vocês Qualquer coisa aí X1, mano X1 eu vou trazer bastante X1 aqui pro canal É que eu não tenho sala Eu não sou aqui pra comprar sala, viu? Alguém quiser tirar X1 comigo, ó Tô aceitando Lá no Insta Me chama lá Que eu tô aceitando vários X1s Se quiser me chamar lá É isso mesmo Basicamente, gente Esse foi o vídeo, então Deixa o seu like Não esquece, por favor Se inscreve aí Ativa o sino E eu não fiz isso no começo do vídeo, né? Então, ó Me segue lá no Insta Que eu posto bastante coisa lá Que eu não posto aqui Eu posto uns highlightsinho lá Fora você pode estar me chamando Pro X1 lá Que eu tô aceitando todos, rapaziada Todos, todos, todos Mesmo tô aceitando Pode chamar 50 pessoas Que eu aceito 50 X1 Então, rapaziada Se ajudou vocês de alguma forma Comenta aí nos comentários, beleza? Esperem mais vídeos Que vai ter mais vídeos ainda Nessa semana E é isso, rapaziada Valeu, é nóis Fui! 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 Obrigado.